Música Cerca de 20 mil itens estão no acervo do Instituto Museu Mazaropi em Taubaté, no interior de São Paulo. O espaço começou a ser construído nos anos 80, na fazenda onde ficavam os estúdios do cineasta, que até hoje sustenta as maiores bilheterias do cinema nacional. O local onde existe o hotel e o Museu Mazaropi eram os estúdios do Mazaropi. Esse lugar foi vendido, foi a leilão depois da morte do Mazaropi. Então foi adquirido pelo João Román Júnior, que era um empresário aqui de Taubaté, e começou a se pensar nessa possibilidade, ou nessa obrigação de você cuidar dessa memória de um lugar tão importante por conta dos filmes que foram feitos aqui. Caso contrário, era bem possível que as coisas se perdessem. Mas não tinha nada dessa história aqui. Ela foi recuperada no decorrer de anos, um trabalho mesmo em conjunto com a cidade, em conjunto com os fãs. Então o museu começa aí. Trinta anos depois, o museu se tornou mais conhecido pelo público em todo o país. Mas segundo a coordenadora, atrair espectadores ainda é o principal desafio. É uma característica do museu ser considerado um ponto turístico. E é muito frequente as pessoas não frequentarem os pontos turísticos da sua própria cidade. Eles sempre vão viajar para buscar esses pontos turísticos e acabam deixando para um próximo momento aqueles locais que estão na própria região. Mas uma das motivações, uma das provocações que a gente busca fazer para também mostrar que o museu não é algo que deve ser visitado apenas uma única vez e sim frequentá-lo, é a criação de novas atividades que aconteçam com o calendário. E assim transformando também um ambiente que possa ser frequentado por diversas vezes. Não apenas para vir visitar uma exposição de longa duração, por exemplo, acreditando que não vai acontecer algo que seja diferenciado. Os desafios da gestão são praticamente os mesmos enfrentados pelos museus financiados diretamente pelo poder público. Claro que é difícil conseguir fazer com que o museu também se torne algo autorrentável. Então a gente estuda muito que tipos de atividades a gente possa oferecer de forma que seja também acessível para a população e aumentar esse número de público dentro do museu. Então o Museu Mazzaropi, que é uma iniciativa privada, tem tido um público bastante interessante, um público direcionado, espontâneo, e é uma iniciativa privada. Mazzaropi produziu 32 filmes. O último foi lançado em 1980, um ano antes de sua morte. Boa parte da história dele, que se mistura com a história do cinema brasileiro, está preservada aqui. Hoje pode ser contada para as gerações atuais. Os filmes do Mazzaropi continuam sendo muito vistos, até hoje. Talvez por uma questão dele tratar de coisas que são, além de serem comédias, que não envelhecem, o humor geralmente não envelhece, ele trata de questões que dão hoje uma visão histórica do Brasil também. Ele trata de temas, alguns deles que ainda hoje, de uma forma ou de outra, estão aí presentes. Então talvez o fato de tratar de coisas tão arcaicas, tão enraizadas na gente, é que os filmes continuam despertando interesse até do público jovem. Para a professora do curso de História da Universidade de Taubaté, os desafios para manter iniciativas como essa são grandes. As pessoas entendem que o museu é um lugar que você vai uma única vez, já conhece e não precisa voltar nunca mais. E o museu hoje em dia, mais do que um espaço para você conhecer coisas, é um espaço de lazer. Os gestores estão entendendo que não basta esperar que isso parta da sociedade, essa mudança de mentalidade parta da sociedade, mas são os museus que precisam ajudar a sociedade a entender isso. As questões da gestão precisam ser muito criativas, os gestores hoje em dia precisam ser muito criativos para solucionar esses problemas e esses desafios que se colocam para a gestão dos museus.